Fala pessoal, hoje o vídeo vai ser incrível, eu juro! Você já se perguntou, qual é o seu signo? Provavelmente sim, por isso o vídeo de hoje vai ser Qual o seu personagem de A.A.D.I. baseado no seu signo? Se inscreva no canal, dê aquele like que ajuda demais a gente E roda a vinheta! Ha ha! Se você nasceu entre 21 de março a 20 de abril, você é do signo de Ares Esse signo é conhecido como o signo mais nervoso do Zodíaco Mas também é uma pessoa que se importa com o próximo e é bastante prestativa Se você tirou esse signo, você é a Lucy Ela é uma pessoa amável e prestativa, mas também é meio nervosa Se você nasceu entre 21 de abril a 20 de maio, você é do signo de Touro Esse signo é conhecido como o signo mais teimoso do Zodíaco Claro, pessoas de Touro são pessoas confiáveis e fiéis a seus companheiros Se você é desse signo, você é a Betina Ela é meio teimosa mesmo, mas também é bem leal aos seus amigos Se você nasceu entre 21 de maio a 20 de julho, você é do signo de Gêmeos Esse signo é conhecido como o mais comunicativo do Zodíaco São pessoas extrovertidas e espertas, mas podem ser ansiosas e indecisas Se você é desse signo, você é o Isaac O meu amigão é muito esperto Ele é muito leal e sincero e também bem ansioso E se você nasceu entre 21 de junho a 21 de julho, você é do signo de Câncer Esse signo é conhecido como o signo mais sensível do Zodíaco São pessoas educadas, gentis, dedicadas, mas às vezes o mau humor e os ciúmes falam mais alto Se você é desse signo, você é a Diana Ela é muito fofa, esperta e dedicada, mas tem um temperamento super desequilibrado Se você nasceu entre 22 de julho a 22 de agosto, você é do signo de Leão Esse signo é conhecido como o signo mais vaidoso do Zodíaco São de certa forma orgulhosos e empenhados em seus projetos Além da personalidade forte Se você é desse signo, você é o Léo Sinto muito, quer dizer, parabéns Ele é meio chato e orgulhoso Mas até que é legal, né? Se você nasceu entre 23 de agosto a 22 de setembro, você é do signo de Virgem Esse signo é conhecido como o signo mais analítico do Zodíaco São super organizados, anteciosos e muito desconfiados Se você é desse signo, você é o Mago Ele é realmente bastante antecioso e prestativo com a gente Porém, ultimamente ele anda bem desconfiado das coisas E se você nasceu entre 23 de setembro a 22 de outubro Você é do signo de Libra Esse signo é conhecido como o signo mais equilibrado do Zodíaco Equilibrados, simpáticos e comunicativos Define bem esse signo Além de que são pouco controladores e indecisos Se você é desse signo, você é a Chloe Ela é a menina mais descolada e simpática do colégio Óbvio que ela seria esse signo Se você nasceu entre 23 de outubro a 21 de novembro Você é do signo de Escorpião Esse signo é conhecido como o signo mais intenso do Zodíaco Dizem ser atraentes, tensos e um pouco ciumentos Os de Escorpião são também obsessivos e rancorosos Se você é desse signo, você é o Brian O Brian é muito charmoso, engraçado Mas também é bem ciumento, hein? Se você nasceu entre 22 de novembro a 21 de dezembro Você é do signo de Sagitário Esse signo é conhecido como o signo mais sincero do Zodíaco Bastante verdadeiros, até demais E pode acabar soando arrogantes e prepotentes Se você é desse signo, você é a Bia A menina mais sincera do colégio Mas todo mundo fala que ela é arrogante, né? Se você nasceu entre 22 de dezembro a 21 de janeiro Você é do signo de Capricórnio Esse signo é conhecido como o signo mais responsável do Zodíaco São organizados, determinados e ambiciosos Também rígidos e orgulhosos Se você é desse signo, você é o Zaki Pode ter seus erros Mas é muito determinado e responsável com seus projetos Se você nasceu entre 22 de janeiro a 18 de fevereiro Você é do signo de Aquário Esse signo é conhecido como o signo mais individualista do Zodíaco Criativos, justos e tranquilos Mas também desapegados e individualistas Se você é desse signo, você é o Pedro Meu amigo é super justo e tranquilo Ele só trata as pessoas da maneira que elas merecem Se você nasceu entre 20 de fevereiro a 20 de março Você é do signo de Peixes Esse signo é conhecido como o signo mais sonhador do Zodíaco Confiáveis, leais e emocionados E um pouco sensíveis São características desse signo Se você é desse signo, você Sou eu, Yuri Eu sou super confiável Sou legal mesmo E amo meus sentimentos Senti esses sentimentos E foi isso galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado dos seus personagens Compartilhe com seus amigos E vamos todos descobrir quem somos nós nessa série Até a próxima, tchau!